Contextualizando, Deep Learning ou Aprendizagem Profunda fica estranho falar isso em português, né? É um subcampo do Machine Learning. É uma área concentrada exatamente em algoritmos, estruturas e funções cerebrais chamadas de Neural Networks, ou em redes neurais. Aí sim, soa melhor. Eu sei que o termo Deep Learning é confuso mesmo, principalmente se é a primeira vez que você ouve falar. Mas prometemos que é hoje que iremos desvendar isso pra você, mostrando as principais tecnologias e aplicações dessa delicinha. E aí, vamos mergulhar nesse aprendizado profundo? Se você gosta muito dessa área de Inteligência Artificial, Machine Learning, redes neurais e essa delicinha de Deep Learning, então seja bem-vindo ao Código Fonte TV. Você está no lugar certo. Vamos começar aqui mesmo, no Dicionário do Programador, uma série de vídeos sobre esses temas, simplificando tudinho pra você, assim como fazemos com outros temas na área de tecnologia. Por isso mesmo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é um dos nossos CDFs. E se ativar o sininho, corre o sério risco de não perder nenhum vídeo aqui do canal, o que é uma boa coisa. Agora que fizemos um Deep Engajamento em você, que tal um like pra mostrar ao algoritmo de Inteligência Artificial do YouTube que o nosso conteúdo é bom? Já que estamos falando em aprendizado e inteligência, que tal fazer uma escolha super inteligente para o seu projeto? Estamos falando da nossa grande parceira aqui do canal, a HostGator. Todo mundo sabe que o nível de serviços que a HostGator está entregando está incrível. E nós podemos falar sem dúvida de errar. Sabe por quê? Porque nós somos clientes de VPS e também de dedicado com eles. Então, se você quer levar seu projeto para um nível superior, clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e garanta um super desconto dos CDFs aqui na contratação dos serviços da HostGator. Agora sim, vamos respirar fundo e começar contando um pouquinho da história do Deep Learning, que a propósito, é bem interessante, viu? Você se engana redondamente se acha que o Deep Learning e rede neural são assuntos novos. As redes neurais têm sido desenvolvidas e aperfeiçoadas desde a década de 50. A Vanessa lembra bem. E vem se tornando cada vez mais popular, muito por conta dos recursos de hardware que temos disponíveis hoje. Acho que é o Gabriel que lembra bem que na década de 50 não havia muito recurso computacional para o avanço nessa área. Então, para simplificar um pouco as coisas, Deep Learning ou aprendizagem profunda é um termo que está emergindo ultimamente dentro do campo da inteligência artificial. O Deep Learning é uma subcategoria que utiliza principalmente de redes neurais e preditivas para poder ensinar ao computador como entender para depois conseguir prever alguns padrões. Para isso, se utiliza de um volume de dados simplesmente enormes, ou os Big Data, que você já deve ter ouvido falar, né? O principal diferencial do Deep Learning é o de trabalhar com dados específicos para melhor refinar os resultados. Uma vez que o Machine Learning tem um problema muito grande, como se tem muitas variáveis para serem analisadas no momento de criar padrões, para o fato de a máquina aprender. Trabalhando com poucas variáveis, o Deep Learning acaba tendo um resultado bem assertivo nos seus aprendizados. Por exemplo, vamos supor que você queira comprar um computador novo. Se você se concentrar somente em preço e memória RAM, sua pesquisa se torna muito mais fácil de definir. Exatamente. Mas imagine que você tem que levar em consideração também processador, GPU, armazenamento, monitor, placa-mãe, chipset e outras tantas coisas que acabariam por confundir e dificultar a sua assertividade no resultado esperado. Para conseguir gerar resultados tão impressionantes, o Deep Learning utiliza a cascata de diversas camadas de unidades de processamento não-linear, que faz a extração e a transformação das características. A cada nova camada, ela utiliza a camada anterior como entrada, gerando assim sempre um refinamento nos seus resultados. Um exemplo é sempre bom para a gente conseguir entender, né? Então, vamos imaginar uma imagem que pode ser representada por um vetor, com valores de intensidade de cada pixel. Isso, com certeza, vai ajudar o algoritmo do Deep Learning a efetuar seus treinamentos. Pintou muitas dúvidas agora, não é verdade? Você deve estar se perguntando aí, tá, mas como funciona de verdade esse tal de Deep Learning? Vamos lá, olha só essa imagem que mostra como uma rede neural convolucional funciona. Mais ou menos. Aliás, rede neural convolucional é um tipo de rede neural do tipo feedforward, muito utilizada no processamento e análise de imagens. Olhem com atenção esse outro exemplo de arquiteturas de redes neurais e de como seu processamento é feito. Deu para notar que existem muitos tipos de arquiteturas para redes neurais. Cada uma possui objetivos e comportamentos distintos no processo de treinamento. Em geral, as máquinas já são previamente configuradas e ensinadas a fazer certas rotinas e funções que já estão programadas. Com o Deep Learning, você ensina a máquina a treinar para aprender. Seja aprender a ler um texto e extrair dele seu sentimento, ou aprender a detectar carros naquele captcha famosinho que pergunta se você não é um robô, utilizando algoritmos para predição e aprendizado sobre dados previamente selecionados para justamente ter uma melhor acuraça nos resultados. É, gente, o assunto é denso mesmo. A qualidade e performance de uma rede neural no Deep Learning varia muito de acordo com o algoritmo utilizado. É verdade, mas a qualidade do dataset, que são os dados utilizados para o treinamento da rede neural, é essencial para se ter resultados satisfatórios. Agora que já falamos bastante do Deep Learning e rede neural, a gente vai falar como isso está a ser utilizado no mundo real, que está influenciando os negócios e até a relação com as pessoas. Exatamente. E são muitas as áreas, como na compreensão de sentimentos em textos. Você sabia que a Amazon e o eBay analisam dados de reviews o tempo todo dos seus consumidores para serem geradas aí uma experiência mais confortável e amigável para os seus clientes? Quer mais? Reconhecimento facial, já utilizado em smartphones, redes sociais, como o próprio Facebook, que sempre pergunta se você quer marcar o amiguinho naquela foto botando um quadro na cara dele. Até em sistemas de aeroportos e também em grandes eventos, justamente para prover segurança desses lugares. E o chatbot? Você com certeza já usou um chatbot e provavelmente nem sabia que era um chatbot. Pois é, o Deep Learning também ajuda os algoritmos de chat a melhorar seu entendimento e atendimento aos seus clientes. Um ótimo exemplo disso é o Watson da IBM, onde é possível programar para que ele aprenda cada interação com o usuário. A melhor maneira de atendê-lo e de compreender seus problemas para aí sim conseguir sugerir uma solução. Ainda tem mais? Tem sim! Que tal ajudar aí na detecção de doenças? Olha que legal! Já existe um algoritmo de inteligência artificial usando Deep Learning para detecção de doenças como o câncer e que ajudam na redução de erros de diagnósticos. Temos ainda casos que ajudam na retina afetada pela diabetes e entre outros. Inclusive, um dos casos que já foi registrado de um diagnóstico de câncer, onde um médico não tinha conseguido detectar, mas que a partir do histórico do paciente, o Deep Learning, conseguiu ajudar. Um que é muito legal é o de visão computacional, como reconhecimento de objetos, segmentação semântica, descrição de cenário, utilizados, por exemplo, em carros autônomos como o famoso Tesla. E o de reconhecimento de fala, chamado de NLU, ou Natural Language Understanding, que podemos ver sendo aplicado nos assistentes pessoais, como o Cortana da Microsoft, a Siri da Apple e o Google Now. Um exemplo brazuca é a Nubank, que utiliza o Deep Learning na detecção de fraudes para justamente ajudar os clientes na sua plataforma. É claro que não podemos ir embora sem citar quais são as principais ferramentas de Deep Learning utilizadas atualmente. Quem já ouviu falar do Queiras aí, levanta a mão! Ele é um framework de aprendizagem profunda. Ok, gente, Deep Learning, de código aberto para linguagem Python. O TensorFlow é uma Lib Open Source do Google para o aprendizado de máquina com APIs com um grande suporte para o Python, mas que também roda em C, C++, Java e também em Go. O TensorFlow é tão insano que o Google criou o TPU, o Tensor Processing Unit, que é um processador desenhado exclusivamente para a inteligência artificial baseado na GPU. E o Tiano, que é também uma Lib Open Source para a aprendizagem de máquina para o Python. Olha o Python aí, gente! Para isso, podemos citar também o Microsoft Cognitive Toolkit, simplesmente conhecido como CNTK, que é um toolkit de Deep Learning que sustenta os recursos de inteligência artificial dos serviços da Microsoft, como o Skype, o Bing, a Cortana e até o Xbox. Se você chegou até aqui, então reparou que não se pode falar de inteligência artificial e Deep Learning sem citar o Python. Ele tem sido utilizado largamente quando o assunto é Machine Learning, e no Deep Learning não é diferente. Mas não precisa ficar tristinho se você não é fã de Python. Existem muitas outras linguagens nesse meio, como o R, JavaScript, o V de Guerra, C++ e o Java. E o mais ancião de todos aí, o Lisp. Também não podemos deixar de fora aí o MATLAB e o Scala, senão a mão aí do dislike do pessoal vai tremer, viu? Tchau, galera! Tchau! E aí? Aposto que você já deu aquele joinha maravilhoso que a gente gosta aqui no vídeo. Tomara que esse nosso resumão de Deep Learning tenha te ajudado a entender melhor esse mundo incrível que se tornou a inteligência artificial. Agora que o vídeo está quase, 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 quase terminando, chegou o momento de você dizer pra gente o que você achou e sugerir pra gente mais conteúdo sobre esse tema tão legal. Que tal então você dar uma espiadinha nesse outro vídeo que está aqui do lado, do dicionário do programador, hein? Cara, esse vídeo aqui ficou incrível. Eu acho que foi um dos melhores dicionários que a gente já fez. Gabriel, você sabe qual vídeo que a gente colocou ali? Não. Eu acho que foi um dos melhores dicionários que a gente colocou ali.